Fala galera, meu nome é Souza do canal Singularizando, e no vídeo de hoje vamos conhecer até onde o ser humano consegue ir cavando. E antes de começar o vídeo, é sempre bom lembrar, caso você não seja inscrito, se inscreva, para sempre continuar a conhecer mais sobre ciência, tecnologia e uma pitada de história. Para entender o que é o buraco super profundo de Kola, vamos voltar um pouco no tempo, lá no final da Segunda Guerra Mundial. Assim que terminou a Segunda Guerra, os Estados Unidos e a União Soviética eram as duas maiores potências da época, e com pensamento político-ideológico diferentes, o que iniciou um conflito não armado, mas bastante perigoso, a Guerra Fria. Nessa época, as duas maiores potências trocavam farpas e usavam seus cientistas e pesquisadores para ampliarem as tecnologias, criarem armas melhores e provar que o que tinham eram melhor do que o amiguinho do outro lado do mundo. Embora tenha sido um período sombrio e de grande risco para todo mundo, esse conflito trouxe algumas vantagens, como a exploração espacial e o primeiro satélite artificial colocado em órbita pelo homem lá em 1957, o que abriu espaço para várias outras missões espaciais. Inclusive, foi na Guerra Fria que foi criado a NASA. O governo americano também injetou um bom valor nas empresas de tecnologia para a criação dos transistores, que na época seria usado em sistemas para melhorar a automação de torpedos e mísseis. Mas também foi usado para criar o computador ou celular que você está assistindo esse vídeo. E não é só isso. A Guerra Fria também deixou como legado a ARPANET, a precursora da internet, o GPS, satélites de telecomunicações, forno micro-ondas e várias outras tecnologias. E dentre as várias disputas científicas e tecnológicas que ocorreram nessa época, uma chama bastante atenção, a corrida para chegar ao manto da terra, ou o mais profundo que conseguissem. Isso mesmo, a disputa para ver quem faz o buraco mais fundo. De um lado, os americanos com o Projeto Morroli, lá na década de 50, a ideia era chegar até a descontinuidade morro, que é basicamente a fronteira entre a costa e o manto da terra. E para facilitar, os americanos decidiram pegar um atalho e perfurar a partir do fundo do oceano, onde a crosta é mais fina. A perfuração partiu de um navio e conseguiu alcançar cerca de 183 metros de profundidade, a partir do solo do oceano, claro. A missão foi considerada um sucesso, mas a verba foi cortada pelo Congresso americano e não prosseguiu. Já os russos escolheram a Península Kola e iniciaram a perfuração em 1970, e foi interrompido por alguns períodos, tanto por visitação científica, quanto por alguns acidentes, como em 1984, onde uma parte da coluna de perfuração, ou um pedaço de tubo de 5 quilômetros, se soltou, inutilizando essa ramificação do buraco. Mas russos são russos, e continuaram a perfuração até chegar em 12.262 metros. Mas as condições ficaram bem desfavoráveis, porque os cálculos apontavam que a essa profundidade a temperatura seria a 100 graus Celsius. Mas, na prática, estava a 180 graus, e a essa distância as rochas estavam mais porosa e havia menos densidade. Tudo isso fez com que as rochas nessa profundidade se comportassem como um plástico. E os russos entenderam que era inviável continuar e encerrar a perfuração em 1992. Assim como outros conflitos na Guerra Fria, essa disputa por perfuração deixou benefícios e ampliou muito o conhecimento sobre o nosso planeta. Além da tecnologia que teve que ser desenvolvida para a própria máquina, como brocas especiais, o buraco revelou bastante conhecimento, como amostras de rochas arqueanas datadas a mais de 2,5 bilhões de anos. Também, maior compreensão sobre descontinuidade sísmica, regime térmico da crosta, composição física e química da crosta profunda, a transição entre a crosta superior e a inferior, mais compreensão do processo de formação de águas subterrâneas, provavelmente expulsas por minerais que acabam aprisionados por rochas impermeáveis, e até fósseis microscópicos de vida unicelular, é encontrada em rochas a mais de 6 quilômetros de profundidade. Sim, essa disputa pelo poder trouxe um ganho gigante para a ciência em diversas áreas do conhecimento. E é uma pena que a ciência só seja valorizada em grandes eventos de ameaça global. Atualmente, o prédio onde foi perfurado o poço está totalmente abandonado, e as únicas coisas possíveis de se encontrar por lá são ruínas, uma tampa de ferro e uma lenda urbana da região, que se espalhou pela internet como qualquer outro boato sem fundamento, que já estamos até acostumados, que diz que a perfuração foi interrompida quando chegaram numa cavidade muito quente, e ao descer o microfone, os pesquisadores escutaram vozes horripilantes de almas possivelmente no inferno, e assim resolveram parar o projeto, porque não seria legal um escorregador gigante que cai no colo do diabo. E se gostou do vídeo, nos ajude a crescer ainda mais, deixando seu like e compartilhando esse conhecimento. Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho